Uma noite iluminada com projeções na Igreja São Benedito. Em seguida, um cortejo puxado pelo Papai Noel que entoava canções natalinas. No Teatro 4 de Setembro, as janelas abertas foi para receber o coral Raio de Sol, onde as crianças soltaram a voz, abrilhantando ainda mais a noite do Natal de Sonho e Luz, que atraiu muita gente ao centro de Teresina. A programação segue até o dia 18 de dezembro, sempre a partir das 6h30 da noite, com atrações culturais diversas no centro, na área que compreende o corredor cultural e que abrange a Praça Pedro II, o Teatro 4 de Setembro, o Centro Artesanal e o Museu do Piauí. Ontem à noite, na abertura oficial do Natal de Sonho e Luz, os visitantes encontraram um cenário mágico e que tem deixado Teresina ainda mais bonita. O Natal, com essa capacidade de sonhar com muitas luzes, com essa revitalização aqui do centro de Teresina, com tantos parceiros a quem eu agradeço, que tenhamos o Natal em família, com muita paz, com muita alegria, com muita harmonia, com os amigos e principalmente que tenhamos também um ano novo bem melhor, que possamos nos espelhar naquilo que é a essência do Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo e nessa mensagem, nessa palavra que ele nos dava lá, de muita paz e muito amor, principalmente um Natal com muito amor.